oi gente vamos dar banho na lara gente toma muito cuidado para eles não lamber porque isso aqui é antipulga eu coloquei e acrescentei um aqui tá bom? aqui ó com medo você molha eu vou banho na água fria porque hoje está muito quente e essa aqui é a lara e é só com pulga então eu vou dar banho no shampoo antipulga vamos dar banho nela mano? vamos dar banho com o shampoo antipulga vamos? cuidado que eles não lambeem o shampoo viu gente? vamos dar banho no nenê vamos dar banho no nenê as pulgas gente olha olha a pulga saindo do shampoo tem que dar banho no nenê né meu filho? aí ó põe o shampoo na mão e ó e despeio ó passando aqui assim evita deixar cair no ouvido tá? e aí as pulgas gente olha aqui ainda não tá... é gente olha a pulga aqui na minha casa eu ainda não fiz o pisco eu tô tirando a terra aí tem terra e dá mais pulga ainda aí tem que ficar dambante que esquisitinho né Lara? o que você pode fazer também? pega o talco, compra o talco tem um talco pra pulga aí você pode colocar onde eles dormem o talco depois da banho você pode passar o talco neles é Lara? olha a pulga gente olha só vê na cabeça tá vendo? 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 pause aí tá vendo? vou lavar o rostinho meu filho olha o nariz que eu mexo com a terra aqui fica sujo vamos dar banhinha agora a gente deixa o shampoo aqui ó é condicionador também e shampoo é condicionador olha que ele é bom e é cheiroso tá? vamos tomar banhinha meu filho 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 tem um cheiro tão gostoso desse shampoo pode comprar esse aqui gente isso aqui é bom só de indicar pra você ó esse aqui é 3 em 1 condicionador e shampoo é 3 em 1 é 3 em 1 é 3 em 1 ele também é 3 em 1 aqui ó é 3 em 1 tá? é 3 em 1 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 é bom é bem cheirosinho Tá bom, dá tchau pessoal, gente, tchau, inscreve no meu canal e dá um like e compartilha meus vídeos, né Lara? Não chora não, bebê, tchau, tchau, tchau meu filhinho, hoje com coxinha, esse gafelizinho depois de tomar banho, hoje tá muito quente, vou dar um banhozinho, tchau tchau Calma, vê se você salve isso aqui logo antes que perde, ó, pause aí Vou salvar, oi Onde que eu salvo isso? Isso aí, ó É onde? Aqui, ó Aqui? Não vai desligar aqui não?